Os preços de materiais aqui é mais acessível que no Brasil? Ou é a mesma coisa? Quase a mesma coisa, só que aqui a gente ganha mais dinheiro. Então a gente acaba achando que gasta menos. E a qualidade? Tem marcas muito melhores no mercado. Lá no Brasil a gente tem uma limitação de marcas de tatuagem por causa da Anvisa. É uma merda isso. Então a marca que pagar mais pra investir no nosso país entra pela Anvisa. Mas a marca que quer começar não consegue. Aqui a gente tem mais oportunidade de comprar vários estilos de materiais, tanto bons e ruins. Então tem vários produtos aí no mercado. Claro que você consegue achar coisas mais baratas, mas a qualidade, produtos de maior qualidade você vai pagar quase a mesma coisa. Só que você vai ganhar um pouco mais aqui, né? Então aquele valor não vai ser tão, não vai doer tanto no bolso. Traga uma linguiça do galo para o Ed, para não ver quem não vai gostar. Não sei o que lá do Hulk. Enfim. Entendi não, viu? Entendi não. Na Florida o geonestésico e a tinta dinâmica é legalizada? Pode usar o que? Dynamic, é. Dynamic. É da hora, barato. O que é Dynamic? É uma marca de tinta de tatuagem. Muito bom. Você não faz muita tatuagem colorida não, né? Não. Por quê? A pessoa tem que especializar nela? Eu gosto mais de preto e cinza. Entendi. Tenho mais especializações em preto e cinza, mesmo sendo muito boa no colorido, eu prefiro o preto e cinza. Mas se a pessoa insistir ali, eu faço. Pagando bem com o Maltenha, né? É, eu faço o colorido. Entendi. E aí, Santíssima, tem mais pergunta? No momento não. Enfim. Eu gostaria de falar que... Pode, mano. Quer mais vinho? Muitos tatuadores que me seguem, eu tô pra lançar mais vídeos no meu canal no YouTube, explicando mais coisas sobre tatuagem. Tem canal no YouTube? Tenho. Pô, não tô sabendo, ué. Tá sim porque ela falou ali e a gente tava vendo. Ô, Brisa, ô, Brisa. Então, eu vou soltar mais vídeos aí falando sobre tatuagem e essa vida aqui, né, que eu tô desbravando, que eu tô entendendo um pouco mais como funcionam as licenças, como que funciona pra você conversar com os estúdios, conseguir a oportunidade, porque eu conversei com muitos estúdios aqui e já vim preparado, né, pra você não ter que aprender aqui tudo na raça, como eu ter que esperar três meses pra começar a trabalhar no estúdio, não só porque o estúdio ia inaugurar, mas eu quase não consegui por causa que a minha empresa ainda não tinha o In Number. A In Number. Entendeu? Então, toda essa burocracia que a gente passa e a gente vai aprendendo na raça, eu passo lá no meu canal do YouTube. Estão perguntando sobre o curso de biossegurança exigido pela Freud pra ser tatuador? É. Você fez? Sim, online, é um curso de biossegurança que você paga online e faz. Uhum. É um pouco difícil, porque você tem que realmente ler, você não pode ir pulando as páginas, você tem um tempo de ficar em cada página e você tem um mínimo ali de 80%, se eu não me engano, que você tem que acertar. Legal. É. É muito bom. Caro? Em dólar, eu acho que foi o que, uns 50, 60 dólares. Entendi. É barato. A licença de tatuador também é barata, é uns 70 dólares. Legal. É bem em conta. É. E é uma vez por ano que você tem que pagar. Ah, legal. Então é tranquilo. Sai no mesmo dia, quase. Ah, vou ser cancelado. Tatiana Pirana. Aham. Muito obrigado, viu, por você ter participado aqui, foi bem legal. Espero que se tiver mais novidades, volta pra contar pra gente. Com certeza. Vocês vão me ver aqui muito. Legal. Foi um prazer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Aí, Santista, valeu, brigadão, hein. Obrigado, senhor. Valeu, pessoal. Muito obrigada. E vocês? Hã? Não, fala, pode falar. Não, manda. Vocês que não estão inscritos no canal, da Tatiana, a Brisa deixou aí no chat, se inscreva lá, dá essa força pra ela. No Instagram também. E você tem a sua história, quer vir contar aqui? Entre em contato com a Brisa no nosso chat ou no WhatsApp e aí a gente bate um papo aqui. Valeu? Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. E eu fui. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.